Hoje eu estou meio a estátua, então vou começar aparentemente mais tranquilo Esse cara é gigantesco, né? O que é isso aqui do lado esquerdo aqui no chão? Aqui tem a entrada do portão Eu posso ir ali? Tem uma placa ali Tem as câmeras aqui, vamos ver o que acontece aqui Circulação compartilhada de ciclistas de pedestres Acho que pode Dá para ver a movimentação aqui dos contêineres, né? Ah, aqui tem tipo um... Lembra muito o acesso de... Pedágio? De pedágio, né? É gigantesco o tamanho das carretas aí E aí eles entram... Ah, se eu não me engano tem uma rua ali, não tem? Ah, não, o de Itajaí tem alguma entrada Tem movimentação de carro, de trânsito real assim na frente Porque na época do exército, quando teve aquela operação A gente visitou, assistava o... O porto Estava trabalhando aí Cheio de contêiner, né? Parece... Um Lego É... Eu tenho até um time-lapse, sabia? Que eu gravei naquela época Dá para ver lá Parece muito videogame, não parece? Parece Porque dualism andando no mesmo caminho andando ré Às vezes ele está no ponto cego deles Mas lá são aqueles são os vindastes, ó Deles movimenta, entendeu? Ali eu também cheio Porque chega um navio, né? Eles retiram E entram no fluxo Estava em cima de uma máquina aqui, né? Ah, e eles põem em cima dos caminhões também, né? É É O caminhão aqui é contêiner, ó Aí ele tira e põe de novo assim Ah, todos esses aqui são contêiner Tem muitos caminhões Mas A gente não é, né? É outro tipo de mercadoria Mas também eles carregam O que? O negócio é amarelo Aham Deve ser pesado Mas você falou que você escolhe os dentes Com o carro dele de Manaus E não está nisso Ah, é? É Eu não sabia que dava para trazer carro no contêiner aí O carro ia morrer Veio do Amazonas para cá? É Vamos lá só O que eu sei que os contêineres da China também vêm para cá, né? Como foi o caso lá daquela mercadoria de armas, né? Da outra empresa que a gente trabalhou Não só armas, né? Lanternas Vêm outros tipos de materiais também É Praticamente Tudo que você pensar da China vem para cá, né? É, eu acho que as coisas sempre vêm para... É que tem mercadorias maiores que vêm para Santos, né? Que é o maior porto Pelo menos Dê esse tipo de carga É um contêiner também isso aí, né? Meu velho meu Não dá nem para dizer se é um contêiner, se é uma carro da China mesmo Agora vai dar uma volta E aí É um contêiner É um contêiner Mas lembra o que eu falei pra ti quando eu peguei carona do São Paulo, o cara fez uma entrega lá, acho que era São Bernardo do Campo, e aí ele chegava lá no pátio da empresa, né, ele tinha que entrar lá dentro, Eu esperava, 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 tem muita gente que não faz muita questão de receber na hora, aí o cara viajou sei lá quanto tempo de... Aqui vai também? Navegando esse corpo O que dá pra passar lá na frente? Ué, ele trabalha aí não? Ah, ele tem uma cancela também ali Que isso aí Que isso aí Tá de curioso mesmo É, é um restaurante aí, ó Mas a segmentação aí embaixo? Parece que é um alojamento, não parece? Justiça eleitoral E aí Então... Como é, é um alojamento, né? Ali velho! O que é? É um alojamento, né? E aí... Tem esse marco aí, que é um ponto turístico, né? Lá tem essa igreja Mais antiga da cidade, a gente chama de caminueiro da cidade, né? Porque muito pescador aí, tanto que nós temos navegantes, né? Então o próprio nome já se refere aqui ao redisco Aqui é a entrada do ferry boat E aqui tem bolsa na cabeça da cama E dá pra navegantes E aí, que detalhe aí Tem navegantes no cadete aí Tchau, tchau